Ele deu o costo de mula, não pode Não brincai, joga fora, vai, joga lá fora Chama ela de cachorra logo Toma aí o pisapé Fudeu, dá não, dá não, dá não, pô Acaba o pé com a chave de pé no ar, pô A chave de pé no ar Não amigo, não amigo, não amigo, deixa eu brincar Para mais não, pô, é só até começar a bater E aí ele termina Dá não, pô, dá não, esse cara é impossível Esse cara é o boy também Cala a boca, cala a boca Aqui tem gente, aqui tem gente, aqui tem um homem, porra Fudeu, hein Ele quer me pegar, ele quer fazer a parada dele É um viado, meu irmão, esse cara é um viado Pegou, véi Ah, 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 ah Ah, is that my manga?